A enchente. O Rio Santo Antônio sempre foi um dos cartões postais de ferros, mas também já foi motivo de muita apreensão da população. Cidade como Ferros, onde o rio passa dentro, sempre fica em estado de alerta no tempo das chuvas. E foi o que aconteceu em janeiro de 2016. Naquele início de ano, as chuvas intensas começaram a fazer com que o nível do rio subisse rapidamente, deixando todos os moradores apreensivos. A primeira reação dos moradores de Ferros nessas ocasiões é ligar para os moradores do município de Santo Antônio do Rio Abaixo, cidade onde o rio Santo Antônio passa antes de chegar a Ferros. Nessa ocasião, as notícias não eram nada boas. Os moradores das margens praticamente passaram aquelas noites em claro, porque se o rio subisse mais, eles precisariam esvaziar rapidamente as casas para não perder o que tinham. Lembro-me de uma madrugada de janeiro de 2016, às quatro da manhã, toda a cidade já estava mobilizada para ajudar a quem necessitasse. Ferro sempre foi caracterizada pela solidariedade entre as pessoas, em função mesmo desse histórico de cheias na época das chuvas intensas. Às onze horas, o rio começou a invadir a avenida Amir Soares de Carvalho. Felizmente, a essa altura, todos já haviam conseguido salvar os bens e a preocupação da cidade se voltou para a ponte de Arame, que já estava praticamente debaixo d'água. A nota triste daquele dia foi que não houve jeito de evitar que a ponte fosse arrastada pelo rio. Aquilo espantou os moradores que assistiam a tudo, sem ter o que fazer para salvar aquele cartão postal da cidade. Finalmente, em primeiro de maio de 2019, uma nova ponte de Arame foi construída no mesmo local. Os moradores puderam novamente se servir dela. A inauguração foi muito comemorada por todos. No entanto, os moradores conhecem a força do rio Santo Antônio e sabem que tudo pode se repetir numa próxima cheia. O que nos dá alento é de saber que, assim como o rio, os ferrenses são fortes, resilientes e muito unidos. Se o rio levar essa nova ponte, a gente constrói outra no lugar. Quantas vezes for preciso. Todos garantem isso.